Então, o nosso acervo nasce em 1980 e chega em 2009 com 2 mil horas de material em VHS. Desse material você tem coisas assim, na África, que a gente foi no Senegal, a gente tem Mandela no Rio de Janeiro, que só nós temos as imagens, porque o Mandela vem ao Brasil em 92 e ele é recebido como presidente do Congresso Nacional Africano, pedindo paz, ele recém saiu da prisão e ele vem pedir ao governo brasileiro apoio para se candidatar à presidência, ter o apoio para a candidatura. Olha só, isso em 92. Conclusão, Mandela veio e foi recebido por 50 mil pessoas no Sambódromo. Só nós filmamos, não tinha nenhuma imprensa tradicional, para você ver como era a história. Nenhuma imprensa. Nenhuma, vou te dizer e garanto isso, vou te explicar. O que aconteceu? Nós filmamos esse registro, inclusive no Coutinho, ele no Brasil, e foi recebido, claro, pelo PDT, foi o Brizola, recebido pelo Marcelo Alencar, na época, por governador, e toda a comunidade negra, Martim da Vila, Alcione, teve passagens incríveis. Eu, por exemplo, a minha função era convencer alguns artistas a tocar. O show começava às duas da tarde e ele chegaria às sete e acabaria às oito, dez, por aí. Aí tinha alguns artistas que abriam show e tal, e tinha aqueles tops que precisavam tocar. E a minha função era quem? Que eu tinha que levar? Quem? Tim Maia. Maravilhoso. Aí falou, Filoto, ele vai lá que ele gosta de você, ele gosta de você, ele vai vir e tal. Aí eu cheguei e falei, tá legal, vou lá. Tá bom, tá bom. Aí tá legal. Aí nós montamos a equipe para filmar e tal. Aí cheguei lá, na casa dele, tinha o seguinte, meu irmão, ele já tava naquela dele, maluca, maluquice, que é, o quê? Não abre a porta, solta os cachorros. Sem de Paraná, né? Sem de Paraná. Aí falei, olha, meu irmão, o seguinte, o real é o seguinte, tá chegando o homem que nós somos apaixonados. Ele, precisamos de você lá cantando pra ele. O que é? Falei, ó, é Nelson Mandela. Porra! Meu Deus, você tá de chagarei comigo? Eu, não tô, Mandela, é legal. Ó, o Sione topou, né? Vários artistas toparam. Tá legal? Você chega junto. Aí ele, pô, claro, Mandela, Mandela, tô dentro, sei o quê, bababá. Aí, meu amigo, ele foi. E careta! Você já viu? Nunca vi o Tim tão compenetrado pra cantar pro Mandela. Levou a sério, né? Boa, sério, meu irmão. Só que ele se apresentou antes da chegada do Mandela. Né? Infelizmente, ele cantou, sei lá, eram quatro e meia, cinco horas. Porque teve um fato, aconteceu um fato. Ah, eu tô querendo lembrar, vocês me perdoem. A memória vai ficando difícil. Mas teve um artista que cantou, ao invés dele cantar uma, ele cantou três. E o Tim ficou pé da vida. E queria matar ele. Ah, eu quero lembrar esse cantor, pianista. Ivan Lins, não, né? Não, 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 não. Putz, cara, tem que lembrar. Ah, filó. Puxa vida. Mas vai chegar até o final. Me cobra aí, que vale a pena. Você vai imediatamente identificar a figura. Eu lembro disso. E olha, inclusive, nessa vibe, o Tim, ele se portou de uma maneira, sabe, fantástica. Agora, acabou a parada, ele pira, né, bicho? Ele pira, porque ficou pé da vida. Eu nunca vi o Tim Maia na minha frente na minha vida. Porque ele não ia conseguir ficar. Imagina o Tim esperar o Mandela até às sete da noite. O que ia ser aquele camarim? Quando chegou o Mandela, ele já tava já high total. Não, ele foi embora, ele foi embora, ele foi embora. Porque ele é muito doido, cara. Entendeu? Então, tinha uns caras que ele gostava de... Ele tinha uma parada. Aí, ó, ele tinha uma parada comigo, né? Nessa parada de Don, de Black e tal. Ele tinha uma parada comigo. E eu e da fé. Ele curtiu da fé pra caramba. Então, ele ouvia muito caro da fé, né? E ele me curtia pra caramba.